Olá meus caros seguidores e seguidoras do canal Acelera Export Bem-vindo a mais um mês de conteúdos aqui no nosso canal para ajudar você a se desenvolver no comércio exterior Esse mês vai ser o mês da empregabilidade, do mercado de trabalho Nós vamos focar na tua carreira para te ajudar E se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu queria te dar as boas-vindas Seja você um estudante, um estudante, um profissional, um empresário Não importa, eu sou o trader Carlos Moura e esse é um canal de comércio exterior Para te ajudar a fazer melhores operações de exportação e importação No vídeo de hoje você vai ter dicas valiosas para saber por que o comércio exterior É uma tremenda oportunidade profissional para você Você quer saber sobre isso? Então fica nesse vídeo até o final Bom pessoal, então sem perder tempo, vamos direto ao assunto Vamos falar de empregabilidade no comércio exterior Mas na verdade essas dicas sobre empregabilidade vão servir para todas as carreiras Eu vou falar mais especificamente no comércio exterior Mas você pode usar para outras carreiras também Inclusive compartilhe esse vídeo com quem realmente está precisando Então a primeira coisa que eu quero falar para você é o seguinte Você precisa ser positivo Quem não acredita, quem não desenvolve um pensamento positivo que vai conseguir uma solução Fica muito difícil Você tem que ter a positividade Para ser empregável, para realmente ter condição de conseguir uma ocupação legal Seja um emprego, seja desenvolver um negócio, empreender por conta própria Ou montando uma empresa Precisa ser positivo Essa é a primeira grande dica Seja positivo, pense positivo Agora no vídeo nós vamos falar por que e como você deve fazer isso Então agora preste bem atenção Então primeiro ponto Por que o comércio exterior é uma boa opção de carreira profissional para você? Porque o mercado é grande O Brasil ele representa 0,5% do comércio internacional 0,5% E olha que quando eu comecei minha carreira o Brasil representava 1% O problema é que houve uma desindustrialização nos últimos anos E o PIB brasileiro, que a indústria representava mais ou menos 20% Hoje a indústria ela está com volta de 11% E como a industrialização do Brasil regrediu Hoje o Brasil ele toma do comércio internacional apenas 0,5% Mas mesmo assim é grande Agora vejam a questão O Brasil precisa recuperar isso daí Ou exportando serviços, exportando commodities agrícolas, outros produtos O Brasil precisa recuperar o que foi um dia Então aqui você já vê que tem muitas oportunidades Porque de meio vai ter que subir para 1, para 1,5% O Brasil precisa tirar esse atraso que aconteceu nesses últimos 30 anos Então essa é a primeira grande dica O mercado é grande e vai crescer Segunda razão A economia brasileira precisa do comércio exterior E por quê? Porque ela não é algo suficiente O Brasil precisa importar produtos para a sua própria indústria E bens também precisa exportar para ter balança comercial Para equilibrar as trocas comerciais E o Brasil, a economia brasileira não é autossuficiente Ela precisa estar conectada com as cadeias globais Porque o mundo tem necessidade de produtos que o Brasil tem Então essa que é uma grande razão Esse mercado, ele existe e cresce E o Brasil não pode ficar fora dessa Saiba disso Não é que vai diminuir esse 0,5% Não, o Brasil precisa crescer Ao contrário E precisa se inserir cada vez mais A segunda razão é essa Agora vamos para a terceira O Brasil possui muitas riquezas Então você tem aqui o agrobusiness O agro Você tem os minerais Mas não só isso O Brasil tem uma quantidade imensa de produtos Que podem ser exportados O que falta é uma adequação com as normas internacionais E negociação O Brasil hoje vem tendo problemas também na área ambiental O que dificulta o processo de exportação Mas as riquezas do Brasil interessam Sem dúvida De lá fora, tá certo? Então o Brasil tem potencial Tem produtos Não é só o agrobusiness Eu vou dar mais um exemplo O mercado de games Ele é gigantesco E o Brasil está entre os cinco maiores mercados de games O Brasil exporta muitos serviços Nesse mercado de games, tá certo? Então existem muitas pautas Muitos mercados E realmente o Brasil tem esse potencial Essa é a terceira razão Agora vem a quarta razão É o mercado consumidor Ele cresce no Brasil E no mundo Atualmente nós estamos na pandemia É realmente um tropeço da economia mundial Só que já estão buscando a vacina E outras formas realmente resolver esse problema Mas assim que o problema do coronavírus for resolvido A economia mundial vai ter um processo de recuperação O maior de todos os tempos A crise foi a maior de todos os tempos Mas o processo de recuperação vai ser maior ainda Com certeza os economistas Os melhores economistas brasileiros Já estão falando isso E você precisa estar aproveitando essa oportunidade Então olha Aqui você já viu quatro grandes razões Tá certo? Agora Você tem que pensar da seguinte maneira Você tem que começar Se você ficar aí esperando para começar um dia Com medo Não vai conseguir nunca Aproveitar esse mercado que cresce Então além de pensar positivo Jogue esse medo de lado Tire esse medo E dê o primeiro passo Agora nós vamos ver como Você tem que dar esses passos O que é muito importante Tá? Então Primeira coisa É a capacitação Fundamental a capacitação Então o que? Idiomas Idiomas É muito importante Tá certo? Você precisa também Conhecer Tá? De logística A doaneira Tá? Importante também Porque o comércio exterior Precisa disso Tá certo? Além disso Você precisa ter uma área De especialização Essa dica de capacitação Vai lá no nosso site Acelerexport.com Existem vários cursos Mas eu quero te sugerir Que você faça o curso As competências do trader profissional São 10 aulas Um curso que você compra Por volta de 100 reais 99 reais E você pode já saber Como se organizar Para aproveitar Então capacitação Você vai saber as áreas Vai lá Faz esse curso Baratinho São videoaulas Muito bem gravadas Vai te ajudar muito A ter uma visão Do que você precisa saber Para poder entrar Tá certo? Bom Agora vamos para a segunda dica Tá? Networking Você precisa fazer networking Tá? De que maneira? Com a família Gente da tua família Pode te ajudar Os teus amigos As redes sociais E eventos Tá? Hoje você tem Eventos telepresenciais Aí Abundantemente E Em breve Quando a pandemia For controlada Vão voltar os eventos Também presenciais Então Faça networking Essa aí é outra Dica muito importante Terceira dica É o marketing Pessoal De que maneira Que você faz O marketing pessoal Tá? Primeiro Você precisa ter Um perfil No LinkedIn Tá? Não só É um perfil No LinkedIn Você pode também Trabalhar O seu marketing pessoal No Facebook Facebook Não use só Facebook Tá? Pra colocar Piadinha E tal Não Use de forma profissional Você coloca um perfil E mostra O que você tem A oferecer Seja para um empregador Seja para uma empresa Que vai contratar você De representante Ou mesmo É A sua própria empresa Que você quer montar Tá certo? São essas três possibilidades Mas você deve realmente Sem dúvida nenhuma Fazer o seu marketing pessoal E também Ó Invista Na sua Imagem Tá? Procure se vestir bem Procure ter uma boa aparência Procure melhorar a sua comunicação O modo com que você fala Se dirige Porque no comércio exterior A comunicação é vital E como é que a gente aprende? Se expondo Falando Fazendo vídeos Como eu estou fazendo agora Importante Para que você possa se desenvolver Cada vez mais Tá? E a última coisa Você precisa ter Tá? Um portfólio De Experiências Tá? Então Você precisa realmente É Agir Tá? Procure Até trabalhos Não remunerados Para começar Existe muita empresa Que dá oportunidade Se você estiver fazendo um curso Você pode até fazer um estágio Tá certo? E Colecionar oportunidades Porque são as experiências Que vão te capacitar Para que você possa Melhorar A sua empregabilidade Então O vídeo de hoje foi esse Se você gostou Nesse momento Já deixa aí teu like É muito importante Você dar o like Para que o Youtube Distribua esse vídeo Com muita gente E Faça seus comentários Aproveite aqui O campo de comentários Deixe sugestões Faça perguntas Interaja conosco Nós queremos saber A sua opinião Tá certo? E na próxima semana Vamos levar mais um conteúdo Sobre empregabilidade Vamos falar sobre as funções E outros detalhes Mais importantes Para você se desenvolver Um abraço Nos vemos no próximo vídeo Sucesso a todos Tchau 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 Tchau